E aí galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bora para mais um serviço então. O que a gente tem hoje ali? Vermelhão, bonitão de tudo. Astrão Advantage, vermelho, é um Astra 2008, 2009, se não me engano. Ainda motorização 2.08 válvula, o comum, o não roletado. O carro do nosso cliente Miranda, já de antemão agradecer ele pela preferência, pela paciência de agendar, esperar, confiar no nosso serviço, confiar na ave dele para a gente dar um talento. Então, abração Miranda, já é mais do que um cliente, é um amigo da casa aí. E esse carro a gente tem alguns relatos aí do cliente, algumas coisas que ele quer que dê uma olhada, quer que verifique. Mas, no geral, a gente vai fazer um pintinho no carro, vai fazer um levantamento aí de tudo que tem. De ar normal, assim, o mais crítico que a gente conseguiu identificar é o carro que está meio desalinhado. Tem uma roda traseira ali que está com a cambagem bem estranha. Então, vamos começar por essa parte, eu vou suspender o carro, o elevador lá está ocupado com o vectra do motor dourado em cima e o vectra do Massaro embaixo, que era para ter ido embora quase dois meses e ainda está ali. Então, vai ter que ser aqui no chão mesmo, vamos cavaletear ele, arrancar as rodas, começar a inspeção, ver se a gente descobre alguma coisa que justifique aquela cambagem errada na traseira. E dar aquela capinada, né, levantar tudo que possa ter de problema e passar para o cliente e a gente decide junto o que ele vai abraçar. É um carro de estrutura, assim, muito inteiro, o carro não tem vestígio de ter levado batida, de repintura, acho que só tem repintura em para-choque mesmo. Carro muito íntegro, difícil ver um Astra assim, tão alinhado com os componentes aí, todos originais, né. Bem show de bola. O carro tem interior feito em couro, não é original, foi mandado fazer, mas eu curti bastante. Os detalhes em vermelho aí, achei que combinou bastante com o carro. Por dentro o carro também, muito íntegro, todos os acabamentos ali, que é comum incomodar em Astra, está tudo inteirinho. Uma nave. Então, bora começar a trabalhar nesse carro, ver o que a gente descobre. Se curte o nosso conteúdo aí, curte vídeo de mecânica, vídeo de manutenção em geral, essas loucuras que a gente faz, já vou pedir para você se inscrever no canal aí, se não for inscrito. Deixar o like, muito importante, já deixa lá o dedo no like, ajuda bastante a gente. Ativa o sininho de notificações, que por padrão fica desativado quando tu te inscreve no canal, tá. Então ativa aquele sininho ali, tu vai receber notificação toda vez que o Diego postar algum vídeo novo. E agradecer aí os 3.600 inscritos, dizer que vocês são a motivação de a gente continuar filmando, editando vídeos, se debatendo, às vezes pegando uns serviços meio malucos para gerar conteúdo do Tri para vocês. Beleza, então chega de conversa, vamos começar a trabalhar nesse cara. Bom galera, aqui já estou debaixo do astrão com ele erguido aí nos cavaletes. E o que o cliente comentou que tinha percebido, se confirma, a caixa de direção do carro vaza e vaza nos dois lados, tá. O lado do motorista, e meladão, e o lado do carona, mais melado ainda. Ele disse que mandou mexer nessa caixa de direção, o pessoal parece que falou que trocou, alguma coisa do tipo. Mas algo não saiu como planejado aí, tá vazando. O que mais a gente encontra aqui de estranho? Essa orelha aqui, onde vai fixado em cima o radiador do carro, condensador, ventoinha, tudo sustentado por essas orelhas, uma de cada lado. Tá bem torta, como se tivesse levado um pegão. Nesse lado aqui, tá certinho. Esse aqui tá virado num chapéu. As mangueiras, a mangueira, né, de pressão aí do ar-condicionado, amarrada ali, ó, com enforca gato, na carcaça ali da ventoinha, sem nenhuma proteção direto na mangueira, e já tá marcando. Isso aí pra, como o compressor se move junto com o motor, trabalha junto com o motor nos calças, né. Então vai roçando ali, daqui a pouco acaba cortando a mangueira do cliente. Aqui nesse chicote, que parece ser do... tem que confirmar pra não falar desse jeito, mas parece ser o chicote dos eletroventiladores aí. Parece ser o que vai lá pra frente pro ventilador do condensador. Tá desse jeito, não tem corrugado, tudo aberto aí, tudo exposto, os fios. O calço dianteiro do câmbio, um pouco ardidinho, mas ainda bom. Esse calço traseiro aqui, a gente não consegue enxergar muito. A referência que eu tenho dele, é aqui o do parafuso central dele, que dá uma arriada com o tempo. E esse ainda tá lá em cima, então acredito que o calço esteja 100%. Depois a gente verifica o calço desse lado aqui. E tem mais um na longarina, em cima do câmbio, que acho que no Astra talvez a gente consiga ver, não me lembro. No Vectra não consegue ver ele por causa da disposição da bateria. Acho que no Astra, porém, a gente consegue enxergar. O câmbio do carro tá todo sequinho, não tem nenhuma marca, nenhum indício de vazamento de óleo. O cárter, como o cliente comentou, que pediu pro mecânico fazer a limpeza, realmente foi aberto. Tá ali o filetinho de silicone preto. A gente sabe que o cárter realmente foi aberto. O tubo d'água do carro é um tubo plástico, não sei se é original ainda ou não. Tem só aquela mangueira do meio ali, que é uma das mangueiras de engate rápido, que vai lá pro radiador do ar quente ali. Que já foi mexida, tá com uma abraçadeira fina de parafuso. Então, voltando aqui. O que daria a entender que talvez o tubo d'água seja original, porque as abraçadeiras ali, tirando essa da mangueira do ar quente, todas permanecem as de pressão, né? Então, vamos dar a dica pro cliente aí ficar esperto com esse tubo, se preparar pra fazer a troca aí preventiva dele. Talvez botar um inox, né? Essa caixa de direção, então, vamos ver o que ele vai querer fazer a respeito. Aqui na parte de suspensão do carro, tá? Aqui embaixo, a gente tem os pivôs ainda originais, tá? Porém, não tem folga. Não vi coifa rasgada neles. Então, teoricamente, não precisa se preocupar com isso agora. Bieletas, aparentemente, são novinhas as duas, dos dois lados. E os terminais de direção estão começando a rasgar as coifas aí, dentro desse lado, quanto do outro. São terminais originais do carro ainda também. Aqui do lado do motorista tá mais visível ali, a coifa querendo se entregar. Como eu falei, pivô desse lado também original, em bom estado. Buchas de balança, tá? Ó, a bucha com a idade do carro, mais de 10 anos, já começando a ficar ressecadinha, né? Mas, ainda 100%. Só essa daqui, que é aquela que o pessoal insiste em dar o banho de óleo nela. Essa já não tá a décima maravilha do mundo. Mas, tranquilo também. É um componente que dá pra fazer a substituição de boas boas boas. E o balanço desses carros, não são caras, tem difícil de achar. O que mais que eu tinha achado aqui embaixo pra mostrar pra vocês? Acho que era isso, galera. Falta tirar a roda pra ver como é que tá ali de pastilha de freio. Mas, aparentemente, o carro bem com a manutenção em dia. Alguns detalhezinhos aí que podiam ter sido corrigido ou terem feito alguma solução melhor. Mas, isso aí é café pequeno. Ah, lembrei-se. O que mais eu preciso mostrar? Flexível de freio, tá? Olha ali, ó. Do lado do motorista. O lado do passageiro um pouco menos pior, mas já assim também. Então, o pessoal continua não dando atenção aí. Quando eu digo pessoal, não é nem o cliente. É o reparador que faz uma expensão no carro, faz uma manutenção aí na parte de suspensão. Como é que não vai falar nada? Não vai ver um flexível nesse estado e não falar nada, né? Complicado. Por causa disso aí, tu perde o freio do carro. Pode acabar batendo, causando um acidente aí. Então, é viável fazer uma inspeção visual aí de tudo. De tempos em tempos, pra evitar qualquer tipo de problema, né? Aqui a gente tem... Da caixa bateria ali, vazou alguma coisa. Não sei se alguma bateria vazou ou fluido. O que que foi? Parece que era alguma coisa corrosiva. A mangueira ali tá bem amarelada. Tá estranha. Enfim. Lá a suspensão traseira, eu vou tentar mostrar pra vocês, mas acho que a câmera não vai pegar. A gente tá com a suspeita, pelo menos visualmente olhando, de que o carro tá com... O eixo traseiro torto. E aí, depois que a gente levar ele no alinhamento, pra fazer um laudo, né? E aí vai se confirmar, mas aparentemente o eixo traseiro tá com o lado torcido. O carro no chão, eu notei ontem, que um lado tava mais baixo. Foquem bem ali na parte do eixo, perto de onde tá a mola. Agora, olha esse lado aqui. O que que pode ter acontecido com esse eixo? Não sei. Não sei. Mas algo de exótico deve ter acontecido com ele. Então, agora, feito essa parte de diagnóstico aí da parte de baixo. Eu vou partir aqui pra parte do motor, pra ver a pastilha nem precisa tirar a roda, a roda é bem aberta, tá ali o disco, não tem borda e pastilha tem pra muito tempo, pastilha deve ter pouco tempo de vida aí. O carro tem instalado na dianteira em mole esportiva. Fiz até pra ver se a posição do localizador da mola foi respeitada na hora da montagem. Mas já dá pra ver que batente não tem mais, o que é comum, né, no carro que roda um pouco mais baixo. Ah, sim. O carro também tem a roda traseira do lado de lá, tá bem torta, bem torta, girando ela na mão. E a desse lado, torta também um pouco menos, mas aquela lá, muito torta. Bora, então, fazer aquela inspeção geral aqui, ver contaminação de fluido de freio, arrefecimento. O cliente falou que já fez algumas limpezas aí, já mandou o mecânico fazer algumas limpezas e já trocou mais de um reservatório e em seguida suja de novo. A gente explicou pra ele que fazendo a primeira limpeza com o produto aí e tal, usando limparradiador pra soltar bem, né, a sujeira, a ferrugem, é normal que mais uma vez ou duas acabe voltando alguma coisa. Agora, se não usar limparradiador, vai ficar eternamente, né. Faz a limpeza, enxagoa com água, bota aditivo, reservatório novo e a ferrugem brota de novo. Aí não tem o que fazer. Tem o risco de quando se usa o limparradiador que tu vai estar agredindo a ferrugem, obviamente, de que tu acabe destapando algum furo, algum componente abre o bico, até uma junta de cabeçote. Tem, tem esse risco, o cliente tem que estar ciente, né, quando vai fazer esse tipo de trabalho. Mas, é o único jeito, né, ou conviver com a ferrugem. A tampa de válvulas dele vaza, o cliente disse que já trocou a tampa de válvulas também, comprou uma nova, pediu com o mecânico torquear e tal. Não sei também o que deu de errado, tá vazando. Cabo de vela, dá pra ver que é novo, os cabos de vela aí, original GM, Packard. Tem o numeral, vem com esse símbolozinho ali, o GM timbrado, cabo de vela bem legal. Vela, vou tirar uma pra título de curiosidade, mas teoricamente, se os cabos são novos, o cliente deve ter trocado vela também, né. Vamos ver corpo de borboleta, como é que tá, de sujeira. E o filtro de ar do cara. Assim que tiver meio desmontado aqui, eu mostro o resultado dos testes. Galera, eu fui atirar só a vela do primeiro cilindro, na verdade já tirei, tá aqui. É uma vela nova, é uma vela GM, tá ali o código dela, só conferir a aplicação. Mas, o que me chamou atenção quando eu tirei a primeira vela, e aí me fez pensar em tirar as outras, é que a vela tava frouxa. Literalmente a vela tá só encostada, eu fiz isso aqui com a ferramenta e a vela saiu. Vamos ver o segundo cilindro? Não mexi ainda, tá? Olha só. Vamos ver o terceiro? Olha aí, olha isso. O quarto. O carro tá com as quatro velas frouxas vazando com pressão. Aí a gente fala, né, não pode descer o braço? Não, não pode, mas tem que dar o torque certo pelo menos, né? Aí, entre 2,5kg e 3,27kg, se eu não me engano, a vela desse carro. 2,7kg. Então, não dá, né? Vela frouxa também não dá. Vela apertada demais é ruim, mas vela frouxa também não é bom. Vaza a compressão. Dá pra ver ali, ó. A meleca nas velas ali, essa... Essa gororoba. Isso aí é resquício da queima passando, né? A temperatura nos cabos vai lá no inferno. Acaba danificando o cabo. As proezas que a gente encontra. Então, agora, ó. Torquímetro. Vamos apertar as velas. Ó. Agora eu já tô só conferindo, tá? Eu já apertei porque... Se ilumar e apertar junto... Não dá certo, só litro. Ó. Terceira. Quarta. Então, agora temos as velas apertadas sem fuga aí de... De compressão. Bora começar os testes aqui então, gurizada. Eu já colhi uma amostra aqui com o termodensímetro do fluido de arrefecimento. E a cor... Um rosa misturado com a cor enferrujada. E a gente não tem nada ali, ó. Deu... Menos cinco. Menos cinco seria dez por cento de aditivo. Ou colocaram uma garrafa de aditivo pronto uso no sistema todo do carro. Ou é um aditivo muito vagabundo colocaram aí. Algo não deu muito certo. Aí também é normal que o carro continue enferrujando o sistema e cada vez sujando mais, né? O fluido de freio... Aqui, pra vocês terem uma ideia... Olha a cor que tá isso aqui, ó. Ó o que sai no meu dedo aqui. Então, já não é fluido de freio há muito tempo. A peneirinha dele tá aqui, ó. É o estado da peneira. A telinha, no caso, né? Deixa eu ver o pau dentro aqui. Ah... Ali dentro do reservatório. Olha a cor disso, o estado disso. A gente tá com o equipamento de teste aqui ligado. Ligado na bateria aqui. E vamos colocar ali dentro. Olha aí. Tirei. Coloquei. Então, fluido de freio... Já zarpou faz tempo, né? Deixa eu desligar aqui. Fluido de freio já zarpou faz tempo. Corpo de borboleta do carro. Deixa eu pegar a lâmpada aqui. Olhando assim, a gente vê ali... Ah, tem uma leve borda, né? Mas aí quando a gente vai um pouco mais a fundo... Deixa eu ver se eu consigo abrir. Deixa a câmera aqui. Deixa eu ver se ela foca lá dentro. Para a câmera. Difícil. Sozinho, né? Passa uns perrengues na vida. Vamos ver se vai dar para fazer assim. Eita, tá difícil. Ô, desgraça pelada. Vamos ver se eu consigo abrir ele... E pegar... Como tá por dentro. Nossa senhora. O carro acabou de comer a lâmpada. Olha só ali. Parece ter atenção no espelhinho. Olha como é que tá por dentro a borboleta. E a borda ali. Olha isso. Isso aqui é... Sem... Sem... Pestanejar, né? O serviço certo aqui é remover esse corpo de borboleta para fazer uma limpeza... Caveira nele. Feito isso, verifiquei o nível do óleo do carro. Um pouquinho abaixo do máximo. Eu vou... Tô carregando o scanner ali um pouquinho. Nós vamos dar a primeira partida do dia. Ele tá parado desde ontem. Final do dia aqui dentro, nessa posição. O cliente relatou que já... Desmontou os tuchos. Ele mesmo para fazer a limpeza e tal. E o carro parece que bate tucho ainda na partida a frio. Aí foi explicado para ele que... Nem sempre os tuchos são os problemas. São problemas. Às vezes tu bota um set de tucho novo original e continua batendo. Por quê? Tem... Desgaste... Entre o comando de válvula e a torre. Pode fazer a pressão de óleo baixar e tucho bater. Tem questão de obstrução em galeria do comando do cabeçote por borra. Tem a pressão de óleo também que pode estar baixa por algum desgaste interno lá embaixo no motor. Então não dá para sair condenando o tucho. Ah, vamos trocar os oito tuchos que vai resolver. Porque não é bem assim. Sim, tem também a válvula de alívio de pressão aqui nessa ponta na galeria de óleo do cabeçote. Uma válvulazinha com a esfera ali que quando ela não tá vedando legal também. Normalmente por borra. Se perde a pressão na galeria os tuchos descarregam. Tem uma outra válvulazinha também lá na bomba de óleo. Então tudo é de se analisar, né? Não que seja caro, cara. Não vale a pena arriscar. Eu acho que com 300, 350 reais, compra um jogo de tucho novo GM aí para o carro. Mas, nem sempre é a solução, né? Você pode trocar e não resolver. Aqui parece que o cliente ele mesmo comprou a ferramenta, desmontou, tirou os tuchos, abriu, limpou. Desse que tinha bastante craca dentro. Enfim, e depois daí foi que parece que ele pediu para o mecânico abrir o cárter lá embaixo. Fazer uma limpeza lá, ver como ele tá pescador e tal. Então agora é essa parte de partida do carro. O scanner acompanha o funcionamento. Eu vou botar a câmera carregar um pouquinho. Daqui a pouco a gente vem mostrando aí essa parte. de terminar esse diagnóstico para o Diego editar o vídeo e subir para o cliente acompanhar quando a gente discute questão de orçamento. Então depois de um trabalhinho para atualizar o scanner, a gente conseguiu acessar aí a central do carro. Ele tem essa falha P0560 aí, diferente a tensão de alimentação, cabo de bateria, maior contato, zinabre, alguma coisa do tipo. Mas está como passado. Vamos apagar ela aí. Pode apagar pra não, Diego. Vamos ver os parâmetros ali, o que dá para ver com o motor desligado. Temperatura de ar de emissão 21 graus, mais ou menos temperatura ambiente. Líquido de arrefecimento está estranho, 11 graus. Apenas, né? Parece que está um pouco baixo demais. Se bem que está bem frio hoje. Atenção, o uso de combustível. Beleza. E a nossa pressão de coletor. Ali, pressão de coletor. O motor certinho na pinha. Vamos funcionar o carro então. Lembrando que o carro está parado desde ontem. Sem ligar o motor, tá? Eita! Pegou em três cilindros e agora estabilizou. 144, 592 a quilometragem dele para eu não esquecer depois. Realmente, aqui no cabeçote ele bate tudo que pode bater. Vamos deixar ele aquecer. O barulho dos fluxos deve diminuir conforme o carro aquece. Ele não batia tudo quando a gente colocou ele aquecer. Porque aqui dentro estava quente, né? E aí a gente vai acompanhando ali a injeção enquanto isso. Acompanhando o funcionamento do astrão. Ainda tem um barulhinho ali na parte de cabeçote. Como se realmente tivesse um problema de lubrificação ali. Não carregasse bem tuxo ou algum desgaste de comando. A gente está agora com 86 graus de temperatura. A sonda já trabalha legal ali. Está oscilando bem. O carro tem uma falhadinha, uma leve falha. Como se fosse alguma coisa referente a ignição ou combustível. Mas aí a gente se aprofunda melhor aí no decorrer do serviço. Eu acho que para agora dá para a gente encerrar por aqui para o Diego editar esse vídeo que a gente vê. Ó, a gente está olhando para o motor. De vez em quando ele dá uma tropeçada. Vamos ver que ele dá uma balançada. A gente vai pegar lá no carro acelerado. A gente vai ver bem nítido lá. A gente vai ver que ele dá uma balançada que está tudo solto. E você pôr lá. Então galera, vamos encerrando por aqui esse vídeo do pente fino do astrão. E aí agora é ver com o cliente como é que vamos atacar esse cara aí. E daqui a pouco tem vídeo novo e novidade dele para vocês. E aí